Olá, voltamos com mais uma edição do Boletim de Notícias com as primeiras novidades da tarde. Uma cidade maia milenar foi descoberta em uma floresta no estado de Campes, no México. Batizada de Valeriana, o complexo foi encontrado graças à ajuda de uma tecnologia chamada LIDAR, que faz rastreamento a laser para identificar estruturas escondidas pela vegetação. Os arqueólogos encontraram pirâmides, arenas de jogos e anfiteatros. Ao todo, foram avistados três sítios que têm o tamanho de Edimburgo, capital da Escócia. A cidade está atrás somente de Cálcuma, o maior sítio arqueológico maia da América Latina. Segundo os especialistas, Valeriana pode ter sido lá de 30 a 50 mil pessoas. O prazo de transferência dos créditos do Nota Paraná para pagar o IPVA começa nesta sexta. O resgate com essa finalidade pode ser feito até 30 de novembro sem limite mínimo de valor. Lembrando que o uso dos valores do programa para o pagamento do IPVA só vale para veículos de propriedade do contribuinte cadastrado. Não é possível pagar o imposto para terceiros. De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda, cerca de 40 milhões de motoristas vão poder se beneficiar com os créditos gerados por solicitação de CPF nas notas. Um estudo que usa o DNA para rastrear o HPV tem resultados promissores. A tecnologia vai ser incorporada no SUS em março de 2025 e deverá substituir o exame de rotina, o Papa Nicolau. Em cinco anos, o estudo feito pela Universidade Estadual de Campinas mostrou um aumento na detecção de lesões pré-cancerosas em até quatro vezes e 83% na descoberta de câncer ainda no estágio inicial. Os resultados revelam que o diagnóstico de câncer de colo de útero pode ser antecipado em até dez anos com a utilização do exame por DNA. A qualquer momento, a gente volta com mais informações. Até lá! Música